Dizem que há perigo quando eu saio Mas não tenho medo do mal Às vezes eu sou malvada Não pense que sou boa Nos meus olhos você vê maldade Não sou diabo e nem santa Traga-me veneno pra secar essa piranha Todos precisam de uma vadia como eu Caladinha, mas às vezes eu sou má Eu começo e não quero parar Não sou diabo e nem santa Traga-me veneno pra secar sua garganta Todos precisam de uma biscate como eu Bagunceira, mas às vezes eu sou do bem Eu começo e não quero parar Não sou diabo e nem santa Tanta, traga-me veneno pra secar essa piranha Balanço meu cu com esse barulho Duas bebidas e entro em erotismo Eu não digo nada, mas eu quero o mesmo E quando eu danço assim Ele agarra minha cintura A febre não para de queimar Vejo como o corpo dele transpira E isso todo dia Você não me viu nua na sua cama Vou te enlouquecer Obeio falar de amor Essas coisas não me interessam Se apertou o play e desce pro jogo Mas lembre-se sempre Não sou diabo e nem santa Traga-me veneno pra secar essa piranha Todos precisam de uma vadia como eu Caladinha, mas às vezes eu sou má Eu começo e não quero parar Não sou diabo e nem santa Santa Uma dose de tequila Festa até o dia seguinte Solteiro É assim que ele vai morrer Ouvi boatos que sou fogo E que isso não pare Que apenas comece Desliguem os celulares Hoje só vai dar maldade Porque eu sou Diabo e nem santa Traga-me veneno pra secar essa piranha Todos precisam de uma vadia como eu Caladinha, mas às vezes eu sou má Eu começo e não quero parar Cachorra, safada, piranha e linda Eu não sou diabo e nem santa Eu não sou diabo e nem santa Tchau